Poucas pessoas acompanharam a votação dos projetos de lei na Câmara de Vereadores de Giparaná. Viram que os parlamentares aprovaram uma proposta que obriga organizadores de eventos culturais e esportivos e donos de cinema a conceder a meia entrada para professores da rede municipal de ensino. Prestigiar o professor, o aluno já é prestigiado em meia entrada nos eventos da cidade, portanto estamos fazendo essa extensão aos professores, está na pauta para ser formalizado, o prefeito sancionar também, e isso é um incentivo ao professor para que ele tenha esse benefício legal para prestigiá-lo na formalidade de direito. Se o projeto virar lei e a determinação for ignorada, a multa pode chegar a R$ 2.700. Outra penalidade é a suspensão do alvarar de funcionamento do estabelecimento. Os vereadores também aprovaram um projeto que permite à prefeitura repassar R$ 10 mil para a Federação dos Motociclistas do Estado. O dinheiro será usado para organizar a quinta etapa de Velocross Noturno em Giparaná.